A CIDA prevê uma quebra de 700 mil pessoas. E se esse cenário se confirmar, a pobreza vai chegar a mais dezenas e dezenas de milhões de pessoas. A discussão de hoje é compreender se os atuais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são capazes de minimizar estes cenários ou será preciso um reforço adicional. E para esta conversa, Jorge Silva, a CEO da Altice Arena, trazemos o Homem Certo. Sim, claramente. Boa tarde, antes de mais. O tema hoje são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS que estão consagrados na Agenda 2030 das Nações Unidas e que são, na prática, à base do nosso Planeteers World Gathering, que irá decorrer em Lisboa em outubro próximo. Estamos também aqui rodeados no cenário. Quando se fala em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e pela sua mediatização, normalmente estamos mais focados ou nas alterações climáticas, o que está mais ligado ao ecossistema e à pressão forte do fator humano sobre o nosso planeta. Mas é importante também que todos os outros, e o Jorge Moreira da Silva é a pessoa ideal para falar desse tema, que todos os outros que estão ligados com os pilares da nossa sociedade, a educação, os recursos hídricos, a justiça, a paz, a igualdade de género, possam igualmente progredir em consonância com todos os outros, para alcançarmos o tal equilíbrio global que tanto ansiamos. O Jorge Moreira da Silva, que é um orgulho para Portugal, diretor da Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE, foi ministro do Ambiente em Portugal, criou um 5-5 grupo, que de facto é referência no estudo da plataforma para a sustentabilidade, e é uma das pessoas que poderá fornecer uma visão mais abrangente sobre os 17 ODS, e por isso é de facto o convidado perfeito. Vamos então dar início à conversa. Jorge Moreira da Silva, muito obrigado por se juntar a nós neste Planet Years Home Gathering. Começo de uma forma geral, de que maneira é que a pandemia afetou aquilo que é o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Se comprometeu e qual é o caminho que temos de fazer agora? Muito obrigado, é um gosto estar consigo, João Brinheiro, e com o João do Jorge Vila da Silva, nesta conversa, em especial quando, como foi dito na introdução, quer pelo João, quer pelo Jorge, este é um momento decisivo para pensar a sustentabilidade, usando a pandemia como uma razão, não para justificar o adiamento ou uma hesitação, mas pelo contrário, para nos mobilizarmos mais na concretização da Agenda do Desenvolvimento Sustentável. Por que é que faz sentido que olhemos para esta crise como uma razão adicional de mobilização em torno da Agenda 2030? Porque nós já estávamos, como eu costumo dizer, fora de vista mesmo antes desta crise. Mesmo antes desta crise, já tínhamos níveis de desigualdade, de pobreza, de falta de acesso a bens essenciais por parte de uma larga parte da população mundial. Quase 800 milhões de cidadãos em situação de pobreza extrema. A crise climática, num contexto de quase inexorabilidade, em que 85% dos mais pobres vivem nos 20 países mais ameaçados pela mudança climática, 2.400 milhões de cidadãos sem acesso a saneamento básico, 65 milhões de cidadãos forçados a deslocar-se em função das crises, da fragilidade, das guerras, dos conflitos, 25 milhões de refugiados. Ora, é neste contexto de pobreza extrema, desigualdade, de crise climática, de crise de biodiversidade, que o mundo decidiu em 2015, naquilo que foi um momento notável de subsalto do multilateralismo, fazer um acordo em torno de três pilares. Um pilar de 17 objetivos de aumento sustentável, paz, prosperidade, parceria, progresso, planeta. Um outro pilar de combate às alterações climáticas, através do Acordo de Paris, assumindo o objetivo de limitarmos o aumento da temperatura a 1,5 grau face ao período pré-industrial. E um terceiro pilar, que é aquele provavelmente menos conhecido, que é o plano de ação de Addis Abeba para o financiamento ao desenvolvimento. Porquê é que esta dimensão de financiamento é tão relevante? Porque não é possível reduzir as emissões de gases com efeito estufa e concretizar os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, sem paralelo não existir um esforço de solidariedade entre os mais ricos e os mais pobres, em que eu em Portugal, eu em França, eu no Reino Unido, eu nos Estados Unidos, estou a fazer aquilo que devo para cumprir os 17 ODS em casa, mas também estou a ajudar os outros mais pobres, os países mais pobres, a atingir esses objetivos de aumento sustentável. Portanto, os ODS traduzem um elemento de grande inovação. São globais, são interdependentes, são ambiciosos e têm uma escala temporal que nos aponta para uma grande aspiração. Ora, esta crise que estamos a viver hoje, com a pandemia, cria, obviamente, uma certa dúvida quanto ao facto de vamos recuperar a economia ou vamos enfrentar os objetivos de aumento sustentável? Temos tempo para tratar de uma crise primeiro e resolver as outras mais tarde? ou temos de tratar tudo ao mesmo tempo? Ora, eu hoje julgo que não existe qualquer dúvida quanto ao facto de só mesmo uma recuperação económica e social que esteja alinhada com os objetivos de aumento sustentável nos permite sair desta crise de uma forma resiliente e sustentável. Sou pena de depois desta crise, sussubrarmos perante uma outra crise, como a crise climática ou uma crise associada aos refugiados ou à biodiversidade. Portanto, eu julgo que este é um momento desafiante, é um momento difícil, não vale a pena estarmos com narrativas muito eloquentes que depois podem não ter tradução prática. É possível sairmos desta crise de uma forma mais desigual, menos sustentável, e esse é um cenário, mas também é possível, está ao nosso alcance, sairmos desta crise com um esforço maior de solidariedade e sustentabilidade, e eu julgo que este é o único contexto que nos deve, o único cenário que nos deve ser apoio. Eu tenho algum ótimo. Doutor Iper, e na linha desse otimismo, considerando aquilo que é a estimativa da própria OCDE, tendo em conta a quebra de financiamento, como é que revertemos, na prática, essa situação? Eu dizia que tinha algum otimismo, que hoje temos informação mais do que suficiente para agir. Durante muitos anos, eu, como sabe o João, estou há muitos anos ligado ao tema da sustentabilidade e das alterações climáticas, durante muitos anos não tínhamos informação suficiente, e tivemos de assumir o risco, a liderança, mesmo quando não era totalmente claro que ao combate às alterações climáticas tivesse associado um benefício económico. Ora, hoje temos todas as razões para agir em torno do tema sustentável, porque sabemos que compensa, além de ser, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, incontornável, além de mais compensa, os ODSs podem gerar 380 milhões de novos postos de trabalho, combate às alterações climáticas, vão gerar 95 bilhões de dólares, acho que, portanto, 95 trilhões de dólares até 2050 de PIB acumulado, oito vezes mais do que os custos associados à redução das emissões. Portanto, nós hoje temos uma noção que combate às alterações climáticas, a promoção do desenvolvimento sustentável, não só é necessário, como é proveitoso e está ao nosso alcance. Ora, como disse bem, estamos perante um grande desafio em relação aos países em vias de desenvolvimento. Esta crise não vai e não está a afetar os povos e os cidadãos de forma igual. Mesmo em Portugal, sabemos que esta crise agrava as desigualdades. Nos países em vias de desenvolvimento, é ainda mais complexo. Já pensou em confinamento superficial em bairros de lata, protocolo de higiene e de lavagem das mãos, quando em quatro em cada dez casas em África não existe água potável e 2.400 milhões de cidadãos não têm saneamento básico. O número de ventiladores na Serra Lioa é de três, o número de camas, de cuidados intensivos na Somália é de 19. Ora, estes países em vias de desenvolvimento já estão a ser fortemente afetados pela pandemia, porque não têm infraestruturas sanitárias para permitir que o risco seja reduzido. Mas depois, em cima disso, têm fortíssimas vulnerabilidades económicas, uma quebra do investimento direto estrangeiro que já está em custo de 30%, uma quebra das remessas dos imigrantes, aquele dinheiro que os imigrantes que vivem na Europa, nomeadamente, e que enviam todos os anos para os países de origem, os países em vias de desenvolvimento, está a cair de 20%. O comércio estéril está a cair de 35%, provê-se que caia de 35%. O turismo pode cair até 75%. Ora, repare nesta tempestade perfeita. Estes países, além dos fluxos financeiros estarem a cair, dos fluxos financeiros privados destino a esses países estarem a cair, estão também perante um risco muito sério associado ao endividamento. Estes países já estavam muito endividados antes desta crise. 44% dos países em vias de desenvolvimento já estavam sobre endividados e estão perante um risco ainda maior porque o petróleo está em mínimos históricos e por arrastamento os vários preços das commodities também estão nos mínimos. Ora, ninguém pensa que seja possível lançar novos impostos em países em vias de desenvolvimento quando a estimativa de pobreza atinge 500 milhões de cidadãos, isto é, novos pobres até ao final deste ano, 500 milhões de cidadãos em situação de pobreza extrema, podemos estar mesmo a falar, cidadãos que vivem com menos de 1,9 dólares do dia, podemos estar a falar de mais 130 milhões de novos pobres. Ora, neste contexto de pobreza extrema, mais desigualdades, menos investimento privado, investimento público também em risco, em termos práticos, a OCDE estima possamos estar perante uma quebra de 700 mil milhões de dólares de fluxos financeiros até ao final deste ano dirigidos aos países em vias de desenvolvimento. Para que as pessoas em casa tenham uma noção da dimensão do problema, esta quebra, 700 mil milhões de dólares destinados aos países em vias de desenvolvimento, é 66% maior do que a quebra que foi enfrentada depois da crise financeira da 2008. Portanto, nós não podemos sair daqui se não sairmos juntos. É muito importante que os cidadãos portugueses, os cidadãos europeus, os cidadãos à escala mundial tenham noção que não podemos resolver o problema da pandemia e da crise económica e social em nossa casa. Temos que ajudar os países em vias de desenvolvimento a enfrentar esta crise na medida em que, se o não fizer, nós estamos a respeitar os valores mais básicos do ponto de vista ético, do ponto de vista rural, mas, além de mais, estamos a prejudicar o próprio crescimento global, a prosperidade global, a paz e, obviamente, a solidariedade neste contexto faz ainda mais sentido. Doutor, entendo-te por isso que isto é um momento da verdade e, voltando ao otimismo, acredito que isto também é um momento de mudança de mentalidade? Eu penso que se justifica algum otimismo também por aquilo que o João acaba de dizer, que é a mudança de mentalidade. eu acho que até esta crise as pessoas não tinham verdadeiramente percepção do que é uma crise global. Tivemos guerras, tivemos a Grande Depressão no início do século passado, as guerras mundiais, mas ainda não tínhamos tido, em termos práticos, uma crise global que, embora afete as pessoas de uma forma desigual, acaba por ocorrer de uma forma simultânea. Como também nunca tínhamos enfrentado uma crise que fosse determinada por fatores ambientais. E esta crise surge precisamente num local muito longínquo de Portugal, na China, facilmente se propagou a todos os continentes e surge a partir de uma interferência do homem no planeta, a partir do momento em que as zoonoses e, portanto, a nossa interferência na biodiversidade e no mundo animal foi criando este tipo de epidemias que depois geram pandemias. Porquê que eu acho que faz sentido que esta crise possa ser vista como uma forma de mudança de comportamentos e até como uma forma de prevenir outras crises? Porque esta crise, tal como a crise climática, é global, é uma crise que não afeta todos por igual, tal como, no caso, as alterações climáticas não são aqueles que mais imitem, que serão os mais afetados. São precisamente os países em vias de desenvolvimento, também com esta crise são os mais pobres que serão os mais afetados. É uma crise que tem uma dimensão interdependente, não se consegue travar esta crise enquanto não for travada em todo lado, basta que existe um cidadão portador em África da Covid-19 para que não seja possível considerar esta crise debelada, o mesmo acontece com a mudança climática, enquanto não conseguimos resolver o problema das emissões nos países que mais imitem, não seremos capazes de travar as consequências da mudança climática nos países mais pobres e depois esta crise, tal como a crise climática, radica, em termos de resposta, na ciência e radica numa mudança de comportamentos. No caso desta pandemia, lavar as mãos, distanciamento social, no fundo há um conjunto de protocolos e de ações, mudança de comportamentos que são determinantes para mitigar a pandemia. O mesmo acontece na mudança climática, produzir energia de forma diferente, consumir energia de forma diferente, consumir e produzir de forma diferente, utilizar os transportes de forma diferente. No fundo, tanto esta crise, uma crise climática, colocam o homem, o cidadão, o consumidor, contribuindo no centro da solução. Portanto, eu julgo que esta crise nos permite ver desde logo a importância das instituições, a confiança que temos de ter na ciência e nos cientistas, a importância da nossa mudança de comportamentos e outra dimensão que fomos todos percebendo e apreendendo, que é a gestão ou a evolução exponencial e não linear de uma crise. Portanto, eu espero que esta crise possa ser vista como uma forma de enfrentar outras crises, até porque, eu vou dizer, espero que não seja mal interpretado, é muito mais fácil gerir esta crise do que a crise climática. E, doutor, na sequência desta crença, na mudança de mentalidade e também, como sublinhou, na articulação dos esforços, isso também permitirá um reforço da cooperação internacional, acredita nisso? Eu acredito que nenhuma destas crises possa concluir-se sem uma mudança de instituições e sem um reforço de multilateralismo. Todas as grandes crises globais que enfrentamos no século passado deram origem a soluções mais comuns e mais coordenadas. Os padrões de Bretton Woods surgiram depois destas crises, a própria Constituição Europeia, o modelo político europeu, é uma resposta à crise gerada pela Segunda Guerra Mundial. A OCDE nasce do plano Marshall e da necessidade de construir a paz em cima de prosperidade, de igualdade e de sustentabilidade. Portanto, eu julgo que esta crise nos vai inspirar a todos para soluções mais comuns e mais coordenadas, para uma maior partilha de responsabilidades e para uma noção de que não é o populismo, nem a demagogia, nem o proteccionismo, nem o nacionalismo que permitem resolver problemas globais. Problemas globais precisam de respostas globais coordenadas e de um maior impulso em torno do multilateralismo. Eu tenho a esperança que os primeiros sinais que foram dados nos últimos tempos, mais recentemente, com as decisões europeias, de fortíssimo financiamento à resposta à crise, mas também por parte das organizações internacionais encontrando soluções que permitam responder a esta crise no contexto de solidariedade, possam inspirar os próximos passos. Há três pilares que parecem decisivos para, em especial, apoiarmos o país em vias de desenvolvimento. Nós precisamos de mais ajuda para o desenvolvimento, e eu vou dizer um número que vai chocar as pessoas, mas que é bom termos noção da realidade. Os países mais ricos juntaram nos últimos cinco meses 11 trilhões de dólares, portanto, 11 bilhões de dólares de pacotes financeiros para resolver a crise. 11 bilhões de dólares na nossa notação, na notação anglo-saxónica, 11 trilhões de dólares para responder à crise. Aquilo que os países mais ricos atribuem anualmente, ajuda ao desenvolvimento aos países mais pobres, é de apenas 153 mil milhões de dólares. Compare 153 mil milhões de dólares com 11 bilhões de dólares que foram utilizados nos últimos quatro meses para recuperar as económicas. E, portanto, eu acho que este é o momento da verdade, do multilateralismo. Não vale a pena andarmos com conversas de solidariedade e de parcerias globais. Este é o momento em que vamos poder dizer em Portugal, em França, nos Reino Unido, nos Estados Unidos, no Japão, se vamos ou não ajudar mais os países em vias de desenvolvimento, tendo a conclusão que isso faz parte também da nossa responsabilidade. Financiamento público. Segunda dimensão, financiamento privado. Não é possível que estes países mais pobres possam sair da crise sem que o investimento privado não possa regressar a níveis que conhecemos nas últimas duas décadas. e, em terceiro lugar, é necessário olhar para a dívida, para o perdão da dívida. Muitos destes países em vias de desenvolvimento têm hoje uma espada de dívida em cima das suas cabeças, numa altura em que não têm espaço orçamental para lançar os impostos ou para atrair investimento privado através de financiamento público ou através de exercícios orçamentais mais voluntaristas. Portanto, é preciso olhar para a suspensão, para o alívio, para o perdão da dívida para que o resultado deste menu de três opções de financiamento público-privado e perdão da dívida pode surgir um esforço de solidariedade que, julgo, todos esperam da parte dos países mais ricos e Portugal, como é que a produção é um país rico à escala internacional por comparação com os países que estão hoje numa situação ainda mais difícil do que ainda. Muito obrigado. Ainda temos tempo, doutor, para mais uma pergunta. Jorge Silva pode colocar a nossa convidada. Sim, claro. Eu penso que os números que o Jorge Moreira da Silva partilhou são esmagadores e demonstram, de facto, a urgência de atacarmos com muita vimência a esta temática e, de facto, compete aos países com maior índice de desenvolvimento humano, de facto, fazer essa aposta é quase uma obrigação moral e ética, como foi referido, e eu concordo em absoluto. O Jorge, ainda recentemente, disse numa entrevista que esta crise pode ser uma vacina para futuras crises e o que eu gostava de perguntar é se o Jorge considera que já atingimos o nível de maturidade global para aceitar essa vacina, esse tratamento e se acredita que esta crise também vai alavancar o nosso compromisso global em aceitar este roadmap da Agenda 2030 como a solução para o nosso futuro que se pretende mais sustentável e mais equilibrado. Jorge, eu acho que nós não temos alternativa. Como tenho dito, ou saímos desta crise mais verdes e mais solidários ou simplesmente não saímos. E hoje temos, além de mais, a oportunidade de olhar para todos os estudos e para os números e perceber que produzir verde significa vencer e consumir verde significa poupar. Nós temos hoje noção que o combate às alterações climáticas é uma causa que não pode ser posta de parto ou colocada no congelador porque temos que lidar com a pandemia. Nós não temos escolha, temos que sair desta crise, mas temos também que combater a crise climática e a crise da desigualdade. Ora, nós sabemos que isso compensa, que combate às alterações climáticas cria emprego, cria riqueza, gera mais PIB, mas depois na hora da verdade temos que perceber que há escolhas a fazer. Que não basta falar do potencial, das oportunidades, tudo depende de escolhas. Escolhas políticas, escolhas empresariais e de escolhas de cada um de nós como cidadãos. Vai-se falar muito de dinheiro nas próximas semanas e eu espero que não se caia erro, quer em Portugal, quer à escala mundial, deixar que a resposta a esta crise se resolve apenas com financiamento ou que se resolve apenas com um desígnio económico e não social e não ambiental ou que se resolve apenas de uma forma faseada. Primeiro esta crise e depois a outra. Há uma questão decisiva que é olharmos para as reformas, as decisões, as políticas, nomeadamente as alterações climáticas, muitas vezes não são as mais preocupadas. É preciso pôr um preço nas coisas, é preciso internalizar o preço dos produtos, as suas externalidades ambientais, medidas como tributação, fiscalidade verde, taxas de carbono, promoção das energias renováveis, promoção da eficiência energética, promoção da mobilidade elétrica, infraestruturação verde e resiliente, no fundo opções de adaptação às alterações climáticas que levam muitos casos à necessidade prosseguir de amulições do litoral e introduzir medidas de melhor gestão da floresta, são medidas que não se resolvem apenas nesse momento. São medidas que precisam de metas mais ambiciosas, precisam de medidas políticas que traduzam uma internalização como eu disse das externalidades ambientais, mecanismos de monitorização, um bom planeamento, mas depois precisam de um elemento decisivo, que é com isso que eu queria terminar e eu acho que é o espírito também do Planeteers, que é parceria. Nós precisamos de um grande compromisso para o crescimento do mercado. Precisamos juntar o que há de pior na sociedade, em cada um dos nossos países, do lado das empresas, do lado da academia, do lado do sistema financeiro, do setor público, das ONGs, das fundações, e fixar uma grande aspiração. Nós precisamos de um grande ponto de colocar o homem na lupa neste tempo que é atingir sete objetivos de aumento sustentável, limitar o aumento da temperatura a um grau e bem. Ninguém pode atingir este objetivo sem uma grande mobilização, sem um grande compromisso, de forma a evitar sistematicamente atropezar, atropezar e atropezar. Portanto, eu espero que esta crise nos possa trazer ambição, reformismo, mas também grande espírito, com o compromisso sabendo que só sairemos desta crise juntos, seja dentro do nosso país, seja à escala de... São as notas de conclusão deste episódio. Doutor, muito obrigado pela sua participação neste Planeteers Home Gathering. Jorge Silva, é tudo o tempo que temos, mas obrigado também pela sua participação. Deste lado, obrigado por terem assistido, fica concluído de mais um Planeteers Home Gathering. Música 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 Música